Amigos, mais um biais, minha mantinhas na baia para o estudo, José Carlos Macedo, autoproclamado secretário nacional de Mademus 15, continuou-se periculo na região de Caxeu, e biais esteve na Caxeu 2, assim que eles tinham mal, e reuni alguns militantes de Mademus 15 lá, e não lhe embatisse mais um trecho, e bom, falar-lhe claramente de Coma, a declaração de José Carlos Macedo, a nós no portal, notícia de diferentes momentos que nós chamamos de de interesse nacional, que nos outros momentos que a gente tem pouco interesse, mas para além de pouco interesse que a gente tem, bom tempo a falar de Coma, a gente tem uma manga de minutos, não pode ter sido tudo aquele minuto para não vir para vocês, portanto, não não pode ter sido as partes para vocês ouvir, não fazer tudo em um único vídeo, vou ouvir prestar atenção logo nos primeiros segundos de vídeo, que é que o José Carlos Marcelo papia. Mas se só não faz o segundo mandato, não tem que ganhar a legislativa. Eu não tenho uma Assembleia que não firme de fim de programas, objetivos e intenções do Presidente da República. E cabe ter uma Assembleia que não firme desde para amanhã, com o maior Presidente da República, calvesas. Se não for o segundo mandato, vai ser prevalente. Com o funcionar, vamos passar a duas minhas 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 e a minha casa, senhora mais時間 themes diferente. Em Diferして a sua janela, deixar as minhas 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 caí置as. para mim é dia de uma nova eleição presidencial olha o resultado para que ninguém discute para mim falar é furta não é que tem não, 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 não o trabalho não copia para se encabeça os ditados não copia para se encabeça não conta quem tem mas que tentativas de poligação uma boa noite se um país se socou não pode ser que se fique mundo cansado mundo, mundo cansado quem é que eu vou esperar? não é nem de ser não é nem de ser para acabar de dar para falar vamos com a começar a tranquilizar tudo de militantes de partidos que estão em emergência não houve resoluções aonde de Domingos Simões Pereira e que apresentará a Assembleia de Domingos Simões Pereira como aquilo é esse comissão permanente falar com a tomar decisões de problemas de CNE acaba de CNE aquilo é o golpe de Estado o golpe de Estado o único caminho na Guiné-Bissau não com a instituição falar o poder de papel de regular o funcionamento de instituições de Estado e como a General o Maru se socou no capítulo número 1 aliás da lei número 4 para 2010 de 1 de março lei de comissão nacional de eleição nasce artigo número 3 ponto número 1 e conta não como a CUNE está constituindo mais de que a secretária tem um ponto mais do papel na Guiné-Bissau e falar membros de CNE que sendo presidente e secretário de executivos e está cunhido e está votado para 2 diretivos na sua função tudo curto assim que dá não tem mais nada além de é o governante sublinhado é a lista clara não é contão agora com o Maduro quando a Comissão permanecer é substituído 2 terços da Assembleia Nacional é sem graça domingo e papuina calabuço é sem graça domingo e papuina calabuço não tem que ir na missão 2 terços o que é que eu vou pensar com 2 terços 2 terços de deputados efetivos do resto patrimônio de Madre nunca me insiste em uma brema tenho que conseguir de qualquer patrimônio de Madre tudo de Madre que não me insiste nunca não me insiste vou bater quieto o presidente vai bater em mim caminho só na Madre que na minha mas agora eu tenho que contar patrimônio de Madre dinheiros de Madre aqui está para mim manguelequitos de apoio na Madre manguelequitos de apoio na Madre agora eu tenho que ter dinheiro de rindo para mim o presidente da República manda aqui por mim bom minha irmã se encontrar não está desconfiar não só apesar de não papiar na manga de vídeos mas não está desconfiar não eu se já nunca poderia nunca mais desconfiar porque eu é oficial público e contado publicamente para um dos homens mais próximos de uma Rosi Socorro em Bano irmãos se me dá em torcer no vídeo me pedi desculpa de fundo de coração para o dia pronto vou seguir a tudo que há condições que não está em nenhum momento muito antes não entra para fazer qualquer tipo de comentário ou análise me pedi muito obrigado de fundo de coração para maneira que vou comentar em massa vídeo anterior que não gostou de ou que não comento infelizmente não conseguiu responder não conseguiu responder todo mundo fisicamente que é possível que manda decidir responder um comentário para se responde uns ou responde outros você via e tem que cria sempre confusão vou partilhar esse vídeo vou escrever comentários né e vou ajudar o canal para crescer vou permitir Guinness para ter acesso a informação vou ouvir muito bem que José Carlos uma sede do papel né e tem que ter novo governo depois das eleições e tem que tenha parlamento que o parlamento que é debita né é tem que vai fazer três discussão é tem que vai definir programa objetivo e mais interessante intenções de uma rossi socorro e balão Zé Carlos deixar muito bem claro que tem nada que segundo e se você lembra Zé Carlos muito bem e sempre foi figura que manda biás e está contando oito danos sinais de que pensa de que é miste faz e foi no mesmo muito claro e nunca segundo ele e o nosso estudo no civil calque intenções de uma rossi socorro embalo mudar constituição de república tirar de sistema semipresidencialista com sistema presidencialista né ah tem um parlamento que na batá aprova tudo que com rossi socorro leva lá que na manga de as e por que cedo de interesse do povo de inibição mas de interesse de socorro de seu grupo tem um governo claro que fala o primeiro ministro que ela não fazia que fala ministros que ela tem que fazer em relação a domingos simões para ela mas antes ainda não chegando a parte de domingos uma espera e tem um momento onde fala de kumar ele e que está para pion cusa se que tem prova e diz que há algumas semanas atrás ele falou de kumar e defendi uma camara na mentira ou seja e defendi sim ele tem nenhum tipo de prova. Ou, ele se vê o que ele faz, o que ele faz, o que ele faz, mas ele vai defender. Então, essa conversa de falar com ele não tem nada, sem ter prova, isso é história. Também, ele próprio, ele fala com ele, ele tem esse pulo para o papel. Ou seja, ele pula o papel contra o papel. Ou seja, ele pula o papel contra o papel. Mas, o que ele pula o papel? Será que ele pula o papel? Certamente que não. Mas, esse é Carlos, ele pula o papel, ele passa um tempo, ele pula o papel, ele pula o papel. E, pronto. Em relação a Domingos Simões Pereira, pensa a mensagem também, está claro. Intenções de mostrar de como ele prende-lo, de humilhar. Mas, não quero saber, é que nem racionalidade, é que nem emoção da minha parte. Esse, um sentimento só que não tem dentro de mim, de como a Domingos Simões Pereira é que não te aprende-lo. Mas, uma coisa que eu vou perceber, eu falo aí, um sentimento. Mãe, eu acho, sentimento pode enganar-o. Mãe, eu pensei de como é que é que é que é que é que ele aprende-lo. Mãe, eu pensei de como é que ele está só tentando chantagear para a Domingos Simões Pereira é que ele deixe de trabalhar, né? E, pá, o Mãe, o Sissoko podia aproveitar tudo. Esse momento que nós estamos neles, Pé, faz-se o que é que ele faz. Né? E, pá, eu pensei de como é que o Mãe, o Sissoko, que é contente de nada, de dois Domingos, na papia, de assunto de droga, né? Pus aquilo lá, e vai visitar o Ministério do Interior, e que tem palavras que cacham aquilo lá. E pronto. E pôs, e continua manga de ameaças. Mãe, apesar de que ele é tudo, minha irmãs, é bom também para a précavia, né? Fabiá, me fala de como é? Bob, aliás, José Carlos Macedo, me fala de como é? Que que Domingos fascina o Parlamento? Que ele é golpe de Estado. Bom, na que parte lá? Vou ter que perceber como é? Ah, aliás, vou ter que perceber, não, é assim, uma forma de papel muito agressiva. Ah, não perceber, né? Não tentar perceber como é? E cá, não tira o rosto do José Carlos Macedo, não coloca o rosto de uma, se isso foi mal. Não pude comer, e cá José Carlos, e o Maruco no papel. Só que, o Maruco a puristala fisicamente, e transmitir aqui mensagem a José Carlos, e José Carlos transmiti-lo. Bom, a hora que é tipo de coisas papeado, o Maruco se socorro, está fora do país, e na riba, droga queimaram-lhe, que falavam como é? Bom, é prendido. E falaram-lhe com a polícia judiciária. Mas, José Carlos Macedo vem falar com a polícia judiciária, e eles que prendem-lhe, eles do Ministério do Interior, com eles que prendem que droga. Ou seja, encontraria a versão de polícia judiciária. Bom, a hora que eles que prendem-lhe, se que a polícia judiciária, se eles que prendem-lhe, então, não pude ter a certeza de que 2 toneladas e 600 quilos que a fala, provavelmente fica aqui lá, né? Bom, esse é outro assunto. Nuna pera, o Maruco se soltou em Balorria, no aeroporto, mas um gás, que que não é bem responder, né? Porque, a hora que, e cedo assim, e que até não é de nenhum nada que não é preocupado, que não é afrontado, usa de droga, estáia quase que é tratada dela. Não por espera, mas, para mim, falaram-lhe com a consequências, né? Consequências, não tenho. Começa a bater bom na mesa, mostrar nervo, coisa assim, tudo. Se que lhe aconteça, pegue cedo surpresa para nenhum sonho de voz, porque, em modos, operando de número, se socou em bala. Mas, para além de domingos, também, e para criar sobre o Ibrahima. Foi para o Ibrahima, boa ouvir falar do Coman, e foi para o patrimônio do partido. Esse é o policial, mais um sinal, que está no dano do Coman, ela vai tentar roubar o Ibrahima, tudo o que acha do Coman, e que pertence ao Ibrahima pessoalmente, mas, e pertence ao partido. Isso é bem fácil, não tenho dúvidas, mas há uma mensagem que manda para o Ibrahima. Então, eles, agora que ela faça coisa, manda para o Ibrahima, ela lança mensagem, e ela escuta que ela seja do reação do Ibrahima. Se Guindis vai a favor de que ele seja reação, é fácil. Se Guindis começa que, vai para o outro lado, às vezes, às vezes é até trava. Então, ali ainda vai depender da reação de Guindis e Madem, o que é que ela vem a falar. Guindis é realmente, está ainda muito instável, mas, não tem que ter coragem, não tem que ter fé, que até em quinto, que está fria, esse é só mais um momento, que não é bem ter que ultrapassar, e não é bem viver, dias melhores. Noite da fim de vídeo, muito obrigado, a vós co acompanhando até fim. Deus abençoe a vós, e abençoe a guinevição. Noite da junto.